Fala galera ligado no canal Xbox Clássico, meu grau. E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, se você tem câmera, webcam, se você tem tripé, qualquer tipo de equipamento que for pra gravação e queira doar pro canal, por favor, eu tô assistindo essas doações aí pra poder melhorar o canal e também passar conteúdo pra vocês no final de semana, já que eu tô em São Paulo e não ter o equipamento aqui pra poder gravar as lives e tirar dúvidas de vocês que tem aí sobre o Xbox Clássico. Valeu, tamo junto.